Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você o reparo dessa câmera aqui, Sony NX5 recebi hoje, dia 15 de outubro de 2021 ligando a câmera vamos ver qual é o erro Sony demorou mais de 10 segundos para ligar a câmera ela está fazendo a leitura, o processamento para saber, identificar qual o erro que apresenta vamos lá, é isso aí esse rinho aqui, 6.210 caiu o estabilizador mas aparentemente ela tem um outro erro provavelmente essa câmera aqui ela já foi reparada, mexida falta alguns parafusos na parte da lente a gente percebe internamente que dentro dela tem marcas de dedos, de mãos é uma câmera que ela está com o filtro ND travado veio com a tampinha dos cartões quebrado veio faltando o viewfinder e algumas com cintas más então vamos fazer o reparo dessa câmera vamos tentar deixar essa máquina aqui funcionando 100% vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 gravando agora pelo celular porque realmente foi muito difícil e teve vários momentos do desses longos desses três dias eu fui reparando a câmera tinha hora que eu montava desmontava ligava reparava trocava peça trocava estabilizador trocava sensor trocava tudo e agora a câmera está perfeita fiz uma limpeza não é uma modificação por dentro e por fora a câmera está gravando o slot estava quebrado do cartão fiz o reparo também a parte do viewfinder também está funcionando não estava reparei o viewfinder e a câmera ficou toda perfeita a única coisa que não vai funcionar nela porque o orçamento já colocado demais para a pessoa que me enviou é a parte do áudio o áudio não está batendo eu troquei a placa mãe dela botei em outra câmera o áudio bate mas é sinal que não é problema na placa mãe é sinal que é aqui na parte do microfone pode ser que seja a plaquinha interna que tem aqui que pegar o microfone e a captação do do áudio né mas é isso aí no mais a câmera está funcionando 100% estou fazendo esse vídeo pelo celular só mesmo para a prestação de registro mesmo prestação de conta né já que eu iniciei o vídeo gravação muito longa e está aqui se você quiser mandar câmera com erro c32 60 erro de estabilização de zoom de foco de íris é eu faço esse reparo tá certo eu vou deixar o whatsapp em baixo descrição o endereço você tem contato comigo faça o orçamento e é isso aí obrigado a todos pessoal